Adivinha quem voltou? Eu mesma! Já que a Weida adora esse canal abandonado! Gente, não, mas agora eu voltei pra ficar. Eu juro, eu juro de dedinho. E quando eu juro de dedinho, eu cumpro. Às vezes, porém, não sei. Mas eu voltei pra esse canal. Voltei com conteúdo totalmente diferente do que eu tinha. Por quê? Porque agora eu sou dona de casa. Agora eu tenho minha casa, tenho meu marido. Marido ainda não, porque ele não pediu pra casar comigo. Então, eu tô juntada. Entendeu? Tô juntada. Mas, teremos vídeo uma vez por semana aqui nesse canal. Então, por favorzinho, se inscreve, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Pra todo mundo voltar pra esse canal abandonado. Por quê eu abandonei o canal? É porque eu sou relaxada. Porque eu não... Sei. Sei. Abandonei porque eu abandonei mesmo. Não tem explicação. Não tem discurso. Abandonei por puro relaxo. Vou aparecer sempre assim, arrumadinha, maquiada com os cabelos feitos? Óbvio que não. Porque eu sou bagaceira. Eu sou puro relaxo. E é isso aí mesmo. Então, gente, esse videozinho é só pra avisar que voltamos com o canal. Sim, agora é sério. Voltamos mesmo com esse canal. E eu espero muito que vocês fiquem aí. Porque pra quem me abandonou até agora, em quatro anos, do canal abandonado, não vai abandonar agora, né? Que eu voltei. Agora não. Agora não é pra abandonar, não. Então, fica aí comigo. Segura na mão de Deus e vai. Tá bom? Vai ter vídeo toda semana, como eu já disse. De rotina, dando de casa. Mostrando realmente o meu dia a dia. Mostrando o que eu sou. Então, não pense que vai ter conteúdo, nota luxuoso, decorações maravilhosas e comprinhas. Não, não vai ter. Porque eu tô quebrada. Então, não terás. Terá reforma da minha casa? Algumas coisinhas? Vai ter. Porque a gente, pobre se vira ali no DIY, entendeu? Então, vai ser essa aí a minha reforma. Eu vou pintar essa parede aqui. Vou fazer tipo uma penteadeirinha aqui. Vou colocar umas plantas. Quando a gente ficar bem, a gente gosta de planta. E é isso daí, gente. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, fica aí. Não se esquece de compartilhar com os seus amiguinhos e amiguinhas, tá bom? Ah! Me segue no Instagram. Arroba lá, underline da Jaque. Com dois E no final. Vou deixar aqui, pra vocês verem. Me segue lá, porque eu apareço mais lá do que aqui. Mas é que eu vou aparecer mais, tá bom? Beijo! Muito obrigada! E tchau!